A barulha, a barulha What the fuck? Oh, eu não comente O guardi que caiu Saiu do jogo também? Sério, eu comecei... Merda! Não, não, do jogo não caiu Que forte é? É dois só, dois É o duro, é o duro Não, eu tava ligando para a F Estão dois já Estou no B é esse já, oh meu Deus O que é que é que é que é que isso aparecia? Dei lhe dar 70 no B. Está um médio caído, cuidado A FIA tem 100 gaísmo ali entre a FIA, nem penso em aparecer O usuário entrou o seu canal Pronto, agora acho que só tem o jogo, hein? Oh meu Hum, já vi LOL Como é que eles estão? Sim Então acho que foi por partido O gajo está no meio, meu Ah, pico, mas eu entendo Dá Ah Defuse, defuse, defuse Defuse, defuse, defuse Protejam Protejam, está em costas Está morto Está tudo morto Aquele já violou, mandou multinha esconder se eu morrer Ah, é tudo ligado assim Vamos a dois É a combinação perfeita Pois é Vamos, vamos Merda, vamos Só que precisas de jogar de sniper Estou bem Estou no Balcany Estou bem, estou bem Estou bem, estou bem Oh, Votox, não queres ir para a parte de cima Espera aí que mandou me entrar Quero, quero, já vou Calma, está aqui Ah, praia, morra da mina Não Uh, o que é Agora diga, se tens uma Lega Só tu me pones num O que é? Como é que ele matou-me, não, e só com tiro Deixe uma-me Mete a mira ou nada Oiga, manda-me um tiro Opa, quem é que me empurrou nas costas? Quem é que está nas minhas costas? Oh, Dragon, tudo Center O que era? Oh pah, eu adoro isto! Adoro! A mirar e a virar a desmelhar de sozinho! Logo, o que é que eu faço, meu? Olha aquele magro! Dá um pé para a direita, eu não quero ir para o 2, eu não quero ir para o 1 Ah mano, é que o Gozni, manda um tiro só pegando, batalou e morreu a vida toda Passou para morco partido Cuidado que pode subir sim! Dá a pé, Gordy! Oh, a sério, Drago? Vai-te cofoder, meu! Que porco! Pah, isso não dá-se a banada! Ah meu, o que é que isso não dá-se? E ficou a olhar para mim, meu! Ai, é sério! Ai, meu! Tá ablando esses tiros, ó sim! Estão ali, estão andando o resto já! Estão ali, estão andando o resto já! Vou meter-se a olhar a granada! Ah, que surro! Não posso viver, pô, não! Vida, vida, vida! Vocês estão acreditados em si, vou fazer isso aqui! Vou flashar, vou flashar e ir à direita ao Drago! Bé! 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 Flashei! Já deve ficar na bola! Ló! O gajo matou pela smoke e nem querido, sabe? Tá bem! Tá bem! São dois no Bé! Dá-me arribar, Gordy, se puderes! Não salve-me! Espera aí que eu vou ajudar! Estou aí por cima! Ai, que grande é o desígues! Tem dois aí! Tem dois embaixo de ti! Tá outro, tá outro no mesmo sitio! Outro lado no fundo, tá outro lado no fundo! Não, a Call vane para a esquerda lá! Está entrou B, está entrou B, está entrou B, está entrou B! Só palco um dois, só olheu o tempo! Ele tem tempo ainda! Está aí, está aí dentro de onde está, atrás de ti, atrás de ti Aí, aí, aí Outra à esquerda Olha outro time Falta-te só esse É Sniper, pelo menos está com classe Está aí, está aí Esse gajo deve ser todos macarolhos Manda-se Merda